Oi, eu sou Fabiane Rodrigues e você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resinhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos! Gente, eu quero falar para vocês que agora eu estou lançando um novo quadro aqui no canal em que o conteúdo dele vai ser totalmente voltado para o terror. Então, sempre às quintas-feiras eu vou estar trazendo vídeos, narrando, lendo histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios. E eu vou estar trazendo também citações de lendas urbanas. Então, para você que gosta de conteúdo de terror, eu peço que se inscreva no meu canal. Se você já é inscrito, continue acompanhando. Se você tem algum amigo que também gosta muito de conteúdo de terror, indique esse canal para ele. E se você quiser também compartilhar comigo, compartilhar aqui no canal uma história de terror, fique à vontade. Você pode também me chamar nas redes sociais, que eu deixo sempre aqui na descrição, página do Facebook, o meu Instagram, Instagram do canal, tem o meu canal de vlogs também. Então, vocês podem ficar à vontade para me chamar se você quiser compartilhar uma história de terror, seja real, fictícia. E se você quiser também que eu grave algum vídeo contando a sua história, pode ficar à vontade. E esse é o primeiro vídeo que eu estou trazendo aqui para narrar uma história de terror. E a história que eu vou estar narrando hoje, nesse primeiro vídeo do quadro, vai ser A Inveja do Querubim. Ele é inspirado no poema Paraíso Perdido, de John Milton. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa história e vamos ao vídeo. Com furor rasgas o céu, o mesmo furor com qual clamastes que o conquistaria. E, todavia, aqui te encontras, nesta terra para onde foi deslançado. Tal qual a sombra da morte, suas imponentes e obscuras asas o levam a percorrer todo o planeta. Por vales e montanhas, campos abertos, florestas e tundras, desertos e oceanos, sobrevoastes. O que com tamanho empenho buscas, a ponto de recusares uma pausa a tomar, e o desígnio com tamanho ímpeto a buscar. Por fim, o encontras. Teu fulgor desacelera quando encontrastes o que buscava. Pelos ares ecoam o som de cantorias, risos e música. A felicidade estava presente, mas tu não podes alcançá-la, pois dela própria fostes infiel, e tomastes a infelicidade por tua nova companheira. Ai de vós, mortais repugnantes, que alegres agora estáis, tua felicidade de vós tomarei, e não mais se ouvirão cantos. Prantos ecoarão, e sereis tão infelizes quanto eu. E com essa perversa proposta, baixou para melhor vigiar. Em um ponto alto e distante, sua figura pousou, aonde não seria molestado. Tendo recolhido suas asas com minuciosidade, poderemos identificar de quem provém sinistra postura. Suas medidas eram exageradamente anormais. Poderia facilmente ultrapassar dois metros. Outrora, poderia dizer-se que fora belo, muito belo. Agora, nada mais és do que uma sombra do passado. Mas, tal sombra ainda carrega em si os mesmos charmes e beleza com que foi-te esdotado. De fato, possuía um aspecto único. Algo que nenhum filho da Terra jamais poderia contemplar. Em verdade, cria-se superior a tais criaturas. Possuía um intelecto invejável, assim como outrora fora em beleza e graça. Aquele que já fora a mais bela de todas as criaturas. A todos espreita nas sombras. Aqueles a quem vigiava, brincavam e riam. Estavam tão absorvidos em seu entretenimento que mal podiam imaginar o perigo que os rondava. Ó inferno! O que é que contemplam meus olhos? Em nosso lugar, atingiram a felicidade de criaturas nascidas da Terra. Não imaginais a mudança que logo haverei de sofrer. Do alto que se encontrava, o diabo sentiu inveja e um ódio profundo. Seus olhos faiscavam e suas mãos tremiam. Pegou uma pedra e a esmagou em mil pedaços, imaginando-se a cabeça de um daqueles humanos. De onde provém tanto ódio? Adentremos em seus pensamentos. Por que criaturas tão pífias, desfrutam de tamanha alegria, em contraste com meus dados de tamanha miséria? Acaso não deveria ser eu o mais feliz entre todos? Não deveria ser eu o senhor deste mundo? Eu que caminhei num monte santo de Deus e que me cobria com pedras preciosas. Não permitirei que isso se prolongue mais. Arrancarei o sorriso de seus rostos e esmagarei seus corações. Farei deles meus escravos e serei deles o seu Deus. Ó ser amaldiçoado! Com tal pensamento pode trazer-lhe tamanho prazer, para que sua face caiba em um sorriso tão sinistro. E tendo isso em mente, ele levantou o voo. Ao longe, uma mulher olhava para o céu e viu aquele ser voando até perder-se de vista. Com um sorriso puro, assinou para o céu pensando. Ó bela criatura! Com elegância alcanças o céu. Formas aéres e abençoada fostes por Deus criada. Pois com vossas belas asas, podeis ir para onde quiser. A felicidade, certamente, deve sempre acompanhar-te. Então, gente, esse conto que eu acabei de narrar aqui pra vocês, na verdade, pelo que eu entendi aqui, na verdade, ele é um conto narrado em terceira pessoa, tá? E é uma história, né, que fala de um anjo caído, na verdade, né? Que outrora era um anjo abençoado, que vivia feliz, que vivia na vaidade, né? Na verdade, que ele sempre tinha pedras preciosas. Era assim, tava sempre no topo de tudo, né? De repente, ele sofreu um revés. Aí, de repente, ele começou a se sentir infeliz a partir daí. E começou a ter inveja das pessoas na Terra, entendeu? Então, assim, esse canto parece mais a história de Lúcifer, né? Que antes era um anjo, depois ele foi expulso do paraíso, quando ele sofreu um revés. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto aqui, que eu narrei hoje pra vocês. O conto que eu li foi A Inveja do Querubim. E fique ligado que na próxima quinta, aí eu vou estar trazendo mais histórias de terror pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido a história também. E, como eu falei no começo, se você quiser compartilhar também uma história de terror, seja ela real ou não, pra eu estar narrando aqui no canal, fale comigo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.